Sim, jambéiou! Sim, jambéiou! Ei, quem são vocês? Meu nome é Janela Tiruada Sou comandante da Resurância Agora eu emprego o mar e como o senhor do povo Quem são vocês o que fazem aqui, o que vos trazem aqui? Em Mapaia, Congo O meu nome é Opeão, navegador português E venho mandar por óculos reis, onde o segundo Sou o primeiro europeu a chegar à força do Rio de Janeiro Ligada, jambéi, nosso rei Vocês vão ficar uma semana nos vossos barcos Humano Congo, senhor do Congo Vai ser condecorado o imperador do reino Este dia não permitimos estranhos nas terras da sua majestade O que terão a sua audiência depois de uma semana? Mantenha-se nos vossos barcos Atenção, soldados, chute para dizer Mantenha vigilância, ressonância Atenção! Tchau! Tchau! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau